Oi meninas, tudo bem com vocês meus amores? Então meninas, esse aqui é o outro vídeo, tá? Eu já até cortei aqui meninas algumas fatias do bolo gelado de doce de leite, tá? Que eu fiz a... recheei ele e mostrei pra vocês aí no canal, tá bom? Então meus amores, aqui eu vou chegar agora. Já quero pedir pra vocês, vai deixando o likezinho de vocês. Vocês se inscrevam no canal que eu vou mostrar aqui, gente, um fácil venda pra vocês, tá? Gente, massa, eu não vou mostrar pra vocês como é que faz massa, porque... Um vídeo mostrando mais uma vez como é que faz massa, porque tem vários conteúdos legais aqui de massas diversas pra vocês. Jé de velvide, pão de ló, de chocolate, massa branca, então tem várias. E esse recheio de doce de leite que eu fiz na panela de pressão com um saco de arroz, tem videozinho no canal também. Então eu vim mostrar aqui pra vocês hoje como eu vou... É... como eu vou hoje aí cobrir esse bolinho pra vender no fácil venda, tá? Tô de luvinha e antes que as bocas grandes comecem a falar, tá bom? Então aqui eu já tô de luvinha aqui. Aqui eu tenho um creme de ninho que eu já ensinei no canal também, gente, vocês fazerem esse creme de ninho. Ideal pra bolo no pote, pra tortinha de limão, pra tortinha de holandesa, pra bombom no pote. Já ensinei, então vários aí pra vocês terem receitinha, tem videozinho no canal, tá? Esse bolinho aqui é uma massa branca, gente, que eu ensinei já pra vocês, tem videozinho no canal. Com esse recheio maravilhoso de doce de leite, tá? Então agora eu vou cobrir ele aqui com esse creme maravilhoso de ninho e vou cortar uns pedaços, gente, pra eu poder botar no delivery pra vender, tá bom? Então espero muito que vocês gostem aí desse conteúdo de faça e venda pra vocês. Olha, gente, bem recheadão, tá? Aqui, gente, tô mostrando pra vocês que eu dei uma amolecida aqui, ó, com creme de leite, tá? E botei mais um pouquinho de leite em pó aí da preferência de vocês, tá bom? Então esse bolo, lembrando que esse bolo é um bolo gelado de doce de leite, tá? Tá bem molhadinho, gente, então aqui eu já vou botar algumas pra cobrir ele mesmo, tá? Eu não gosto de cobrir no bolo, eu já gosto de botar aqui e já cobrir. Eu acho, pra mim, é muito mais fácil depois, é só cortar. Então, gente, olha isso. Se vocês já estão gostando, gente, deixa o likezinho de vocês, tá? Deixa cair mesmo, eu deixo cair. Olha, gente, que maravilha. Faça aí venda, gente. É o bolo que eu botei pra ver se ia sair. Meus amores, sai demais, gente, mas muito, 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 muito mesmo. As pessoas gostam muito, gente, desses bolos, esses recheios antigos aí do nosso tempo, quem é da década de 80 aí vai entender. As pessoas gostam demais desse recheio de doce de leite, pessoas gostam muito. Lógico que dei uma sofisticada aqui botando uma cobertura de creme de ninho, tá bom? Mas é isso aí. Então, meus amores, olha isso. Bem caidão mesmo, gente. Gosto de deixar caído assim, que depois eu parto, gente. Fica maravilhoso. Aqui, eu poderia polvilhar leite ninho agora, mas eu não vou polvilhar. O que eu vou fazer? Na hora que eu for cortar, eu vou cortar os pedaços e eu vou polvilhar em cima e já embrulho, tá? Aqui eu vou mostrar pra vocês agora como é que eu vou fazer. Aqui já tem um aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora. Eu já deixei esse aqui pra poder mostrar pra vocês. que aquele ali eu ainda vou cortar. E esse daqui já tá cortadinho no tamanho já ideal, tá? Então, aqui, ó, vamos espalhando. Gente, espero muito que vocês estão gostando, porque... Gente, fica maravilhoso, maravilhoso mesmo. Muito bom. Muito gostoso que fica esse bolo. Ai, que delícia, gente. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o meu leite, ó, ninho mesmo. Deixa eu botar até aqui pra vocês, ó. E eu polvilho em cima, tá? Gente, bem grosseiramente mesmo, porque o povo quer comer o leite ninho aqui também, tá? Fechou. Agora eu venho aqui, ó. Vou ensinar, gente, vocês a embrulhar ali do jeitinho que eu embrulho. Ó. Tinha até feito errado, meninas. Vocês estão conseguindo pegar? Aí, aqui, ó, dá uma fechadinha aqui do ladinho. Aí, aqui também vai ficar essa partezinha pra fora. Ó. E essa daqui todinha pra dentro. Vocês vão pegar aqui. Gente, é no papel laminado mesmo, tá? Eu tô fazendo no papel laminado mesmo. Vai fazer aqui, aqui, ó. Esse ladinho aqui, ele vai ficar... Vocês precisam botar o ladinho que vocês botou, ó. A cobertura. O lado que vocês vão fechar, vocês precisam fechar para baixo. Entenderam até aqui? E aí? Então, aqui, ó, fechou. Então, meninas, aqui, ó. Aí, assim, ficou o nosso bolinho aí pra vocês fazerem. Faça e venda aí pra vocês, tá? Bem geladinho. Eu vou abrir aqui. Gente, daqui, depois que vocês embrulharem ele, vocês podem fazer o quê? Vocês podem colocar na geladeira, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui pra vocês poderem ver. Bem de pertinho. Vocês conseguem ver aí, meninas? Deixa eu focar bem. Gente, olha. Imagina você comer essa delícia. Olha isso, gente. Bem... Olha isso. Então, meninas, esse foi o nosso videozinho, tá? Eu vou fazer agora aqui. Vou terminar de cortar os meus bolos pra não poder já botar no delivery essa delícia. Olha como ficou, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Ó, faça e venda aí na casa de vocês. Lembrando, vídeo da massa, ó, gente. Vídeo da massa e vídeo do recheio. Vídeo da massa. Tem tudo no canal. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Olha, gente. Tá maravilhoso. Gente, eu tô aqui falando com vocês, mas eu tô comendo porque tá muito gostoso e tá geladinho. Beijos, meus amores. E até o próximo vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Compartilhe o seu vídeo. Compartilhe o vídeo, meus amores, com todo mundo que vocês conhecem, tá bom? Beijos e até o próximo. Beijos e até o próximo vídeo.